As investigações começaram há alguns meses. De acordo com o promotor, o gerente regional da Fátima de Joaçaba, Fabiano Piovesan, é suspeito de utilizar o cargo para forçar empresários a comprar gás da empresa da família dele. Em troca, ele estaria facilitando a liberação de licenças ambientais, entre outras irregularidades. As consequências desses crimes e desses atos são desde a prisão, pelos crimes de controle tributário e também de corrupção e concussão, bem como a perda de direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, a multa. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem na Fátima, na casa e na empresa de Piovesan. Entre outros objetos, uma arma foi encontrada e ele foi detido por porte legal. Mas pagou fiança e foi liberado. As denúncias teriam partido de diversas cidades das regiões Meio Oeste e Oeste. A pedido do Ministério Público e do presidente da Fátima, Gia Loureiro, o gerente foi afastado do cargo. Uma auditoria interna também foi aberta para apurar as possíveis irregularidades nas concessões das licenças ambientais. Até que haja nomeação de um novo gerente, quem responderá pela Fátima em Joaçaba será o coordenador do órgão de caçador. Fátima. Fátima. Fátima.